É nosso! É nosso! Não tenho palavras para agradecer a todos, por tantos dias maus, trazer este título para Portugal, é incrível, obrigado a todos os que nunca deixaram de acreditar, obrigado a todos, os votos no fanboost, a força, as mensagens, não tenho palavras, isto é para Portugal, nós somos um país pequeno mas unido e cheio de talento, não só no futebol com o nosso grande Cristiano, mas em muitos desportos, andamos aqui além de fronteiras a representar grandes marcas e não tenho palavras para agradecer, obrigado, é para Portugal, vamos!